Vem meu Senhor, prostrado aqui estou Pra te adorar, pra te exaltar Em tua casa eu vou morar Tu és o Deus, tu és o meu Senhor Eu vou correr em sua direção Só pra te encontrar, Senhor No teu amor eu vou mergulhar Pois quero algo mais de ti, Senhor Vem meu Senhor, prostrado aqui estou Pra te adorar, pra te exaltar Em tua casa eu vou morar Tu és o Deus, tu és o meu Senhor Eu vou correr em sua direção Só pra te encontrar, Senhor No teu amor eu vou mergulhar Pois quero algo mais de ti, Senhor Eu vou correr em sua direção Eu vou correr em sua direção Pois quero algo mais de ti, meu Senhor Eu vou correr em sua direção Eu vou correr em sua direção Eu vou correr em sua direção Obrigado.